Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo. Pessoal, vamos fazer esse vídeozinho rapidão aqui, que é uma dica aí pra você tirar, ó, essa mensagem que fica a INSPI aqui no seu carro aqui, ó. Eu tô aqui no Celtinha, né, da minha esposa, o GM, conhecida aí no canal como Chapolin. Eu vou ensinar o macetinho que faz aí pra tirar esse INSPI aí, que é de inspeção, que ele aparece mais ou menos a cada 15 mil quilômetros, se eu não me engano, pra você levar na concessionária, né, pra eles fazerem a revisão no seu carro aí. Aí eles tiram essa mensagem aí de inspeção com o scanner, né, mas você consegue tirar ele manualmente aqui no seu carro. Fique aí pra você ver como que é o esquema aí, depois da vinheta. Então galera, é... Como é que é o esquema aqui, ó. Se você sabe que seu carro tá todo zeradinho, você já levou ele no seu mecânico aí de confiança, você tá com o óleo trocado aí certinho, seu carro tá normal, tá de boa, mas essa mensagem aí fica aí, porque o scanner mais comum aí não tem a função de tirar essa mensagem, você só vem aqui, ó, e faz o esquema. Isso, se seu carro tiver bacaninha, viu? Você fala, não, meu carro tá de boa, meu carro não falha nada, meu carro tá dando problema nenhum. Eu só quero que essa mensagem daí some. Você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai apertar aqui, ó. Colocar ele no odômetro parcial, que é esse aqui, certo? Aí, ó. Colocou no odômetro parcial, você vai fazer o quê? Você vai segurar o botãozinho aqui, ó. Segura ele e abre a ignição, ó. O INSP vai dar umas piscadas, ó. Aí, ó. Aí ficou os quatro tracinhos. Aí você solta, desliga a ignição. Eu vou ligar a ignição de novo. Aí, ó. A mensagem INSP sumiu. Maravilha? Esse aí foi o macetinho, ó. Agora ela só vai voltar a aparecer aí, ó. Aproximadamente aí, ó. Uns 15 mil quilômetros. Bacana? Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Curte aí, se foi útil pra você. Se inscreve no canal aí, se você não for inscrito. Ajuda a gente a estar passando mais conhecimento aí de manutenção caseira, dicas e macetes e também umas gambiarrinhas aí, né? Porque é uma gambiarrinha que salva nós de vez em quando. Maravilha? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Falou! Falou!